O Miguel, ô! Aê, morador! Escuta essa daqui! Essa é mais uma pra toda rapaziada aí, tá ligado? Pega a visão, pega a visão, ó! Moleque foi crescendo, mano Botando pra sacudir E desde pequeninim Na favela do Acari Oi, prepara de boladão Sei que é a gente que tá Aos 12 anos de idade Começou a traficar Oi, prepara de boladão Fez os 17 Se envolveu no Acari No artigo 5x7 Preparado e boladão O moleque tá demais 18 anos de idade Fez os mais velhos no país O voltado entrou pro crime Ele tá descontrolado Tá na boca do Acari E agora é pro... Quem tá me cantor? E de ponta a ponta é o 12 Bota a cara no 5x7 E de ponta a ponta é o 12 Aqui no Acari é o 5x7 Imbica 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 na Cari Pra tu ver como é que fica Deixa eu te falar Aqui não tem otário Mexeu com funigão Tiro, 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 batarário Tiro, tiro, batarário Tiro, tiro, batarário Vai ver tu mexer com morador Tiro, batarário Tiro, batarário Tiro, batarário Tiro, 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 tiro Aê An uma hora, vem Deus An uma hora, Macari An uma hora, vem Deus Que é foda, moleque A uma hora da manhã, o bonde todo se afronta, desce pelas vielas Tocum, tipo Colombo, tipo Colombo, tipo, tipo, tipo Foi quando eu tava subindo, não deu para acreditar Tiro pra caralho, eu vou mandar um passo perto Não tô de sacanagem, um monte de homem bomba Oi, tipo Osama Biladei, é, é, é Oi, tipo Osama, bota pra cantar, bota pra cantar Vários vinhos preparados, a carinha é aqui, é o acarinha Bota pra cantar, bota pra cantar Cheguei hoje aqui cedo E aí o formigão me deu uma moral Fui na loja do amigo Deixa eu te falar E aí, e aí, e aí, e aí, dois P do D&D Quem é que tu vai, D&D, eu tô de Gucci Bagulho sério, preste atenção Marcado morador e marcado formigão Tomei uma vodka com tutti-frutti Sabe como é que eu tô? Eu tô de Gucci Gút, 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 gút Gнуть, gút, 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 gút Pode crer que é tudo nosso Sem neurose, vamo lá É a marca do morador Formigão e o Neymar Vê se me escute Vê se me escute Na loja do AKI Ae, hoje eu tô tipo morador, tá ligado?